Agora assim, eu estava pensando aqui, quanta coisa que a gente conseguiu, como cidade, conseguiu evitar, quanta tragédia conseguiu evitar, graças à atuação dos guardas de trânsito nas ruas, à fiscalização, à realização de blitz, a todo o trabalho que a guarda de trânsito faz, à fiscalização eletrônica na cidade, ao trabalho desenvolvido na CCO, de todo o monitoramento que é realizado ali. Então assim, quanta tragédia, que a gente nem faz ideia, a gente conseguiu evitar, graças a esse trabalho. Botando um adendo nessa situação da fiscalização eletrônica, de fato, a gente, eu não vou ter os números exatos aqui, mas a gente, a diminuição de acidentes com vítima, depois da instalação da fiscalização eletrônica, ela caiu drasticamente, sim. Na época que também, antes disso, quando a gente tinha o radar móvel, cara, ia lá embaixo. Na época da pandemia, foi o que salvou os leitos também. Desocupava, né?